A Polícia Civil de Rio Preto vai investigar a denúncia de abuso sexual feita por uma paciente contra um clínico geral da cidade. A repórter Joyce Cremonese está ao vivo em frente à delegacia e tem as informações. Boa tarde, Joyce. Nossa, mais um caso de denúncia de abuso. Que coisa. Quais são as informações? Boa tarde, Andréia. Boa tarde a todos que nos acompanham no SBT Interior Realmente. Olha, segundo informações do boletim de ocorrência, uma mulher de 45 anos teria ido até um consultório no bairro Nova Redentora, aqui em Rio Preto, fazer uma perícia médica, já que ela teria se machucado ao utilizar produtos de limpeza. No consultório, o médico, um homem de 74 anos, teria abaixado a blusa e a calça dessa mulher e, em seguida, teria passado a mão nos órgãos genitais dela. Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, ela disse que, neste momento, dentro do consultório, a secretária também estava lá e não teria tido nenhum tipo de reação. Nós tentamos entrar em contato com esse médico, mas não tivemos retorno até agora. E essa mulher, ela não registrou o boletim de ocorrência na sequência do fato que ela teria ficado constrangida. Então, ela comentou com a filha o que teria acontecido e a filha teria incentivado a mãe, então, a se dirigir até a delegacia e registrar esse boletim de ocorrência. Andréia. Ok, Joyce. Obrigada pelas informações. Então, por enquanto, bom trabalho para você.